Zé Flon I 531, AM 1130 kHz, onda média, Zé Flon G 361, 4955 kHz, onda tropical, emissor ao sistema Marajoara de comunicação, uma empresa do grupo Carlos Santos, o amigo do povo, Belém, Pará, Brasil. As informações em destaque, as notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo, agora, no ar, Minuto News.